Olá, muito bom dia! 10 horas e 53 minutos, estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade. Já quero logo começar dando parabéns. Eu quero desejar um feliz aniversário para a Ana, minha comadre, um grande beijo, muita alegria, muita felicidade, muito amor, muita paz, prosperidade, é o que eu mais te desejo, viu Aninha? Cadê a foto da Aninha? Tá aí? Foto da Ana, minha comadre, um aniversário hoje? Roda a foto, coloca a foto dela que ela tá toda boçal, não tem a foto, hein Fabrício Anão? 10 horas e 53 minutos, quero mandar um beijo também para o Raireson Muniz, que tá fazendo 17 anos hoje. Raireson Muniz, 17 anos, um grande beijo para o Raireson Muniz. Tem a foto do Raireson Muniz? Cadê a foto do Raireson Muniz? Tem? Cadê o Raireson? Foi o Raireson? Foi o Raireson, fazendo aniversário hoje. Um grande beijo, Raireson. A foto da Ana já tá no ponto. Cadê a foto da Aninha? Aninha, minha comadre, um grande beijo para você, para o padre, para a minha filhadinha linda, para a Karen, que vocês tenham muita prosperidade, se Deus quiser. Tem um beijo também que eu tenho que mandar, que é para o Lucas, é isso? Lucas Matheus? Lucas Matheus, cadê o beijo do Lucas Matheus? Tem foto dele? Eita, Lucas Matheus! Lucas Matheus! E onde é que é o Lucas, lá do CP para mim, Vanessa? Lá do Jorge Teixeira, Zona Leste. Um grande beijo. Lucas Matheus! É aniversário dele também hoje, Vanessa? Só para mandar beijo também. Só para mandar beijo mesmo, né? Não tem problema não. 10 horas e 54 minutos, um beijo para todo mundo que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Amigo do Kleber? Amigo do Kleber, né? Eu só me lembro daquela frase, Kleber. Onde é que um abastece, né, Kleber? Sei como é que é. Olha, tem agora premiado hoje. Vem cá comigo, olha, o nosso agora premiado. Importadora 3 Elefantes. Chora, boy! Chora, boy! E aí, gentileza? Bota aqui. Muita paz, muito amor para você, tá, gentileza? Nós temos um super kit da importadora 3 Elefantes, tá aqui. O que tem aqui dentro? CC Cream, tem CC Cream, tem pó facial, batom, tem creme de cabelo, tem também aqui um super lenço para remover maquiagem, bem completo para você fazer a sua maquiagem, para fazer pinta no cinema, fazer aquela pinta lá na festa com o maridão, né, com o namorado, nada disso aí, de cara lavada mais de casa. E por falar em fazer pinta no cinema, vamos bora sortear logo o primeiro ingresso, par de ingressos do Centerplex, vou sortear aqui com o Carlinhos, manda a foto agora, manda com o nome e o bairro, tá, gente? É um... eu quero mandar paz e amor aqui, ó. Primeiro ingresso do Centerplex, que fica lá no Shopping Grande Circular, renovado, remasterizado, de roupagem nova, aquelas coisas, tá? Para você que tem do outro lado. Se não conseguir me colocar a foto agora, a gente põe depois, tá, Vanessa? Ok? Daqui a pouco... vai ter foto? Não? Daqui a pouco a gente vê a foto para você que tem do outro lado, daqui a pouco eu te mostro. Continua aqui, então. Atenção! Ok, tirou, tirou, não tirou, a gente manda depois, hein? Vem cá comigo, assim que tiver disponibilizado a foto, a gente mostra para você. É... sim, sexta-feira vai ter um super debate aqui no nosso programa da comunidade, preste atenção, um debate diferente de tudo que você já viu. A gente vai... a gente estabeleceu dois assuntos extremamente importantes para o nosso estado do Amazonas. Eleições de 2018, você vai escolher o seu governador, vai escolher o presidente da República, deputado federal, deputado estadual e dois senadores. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado uma super conversa, nessa sexta-feira, programa especial, vai começar 11h30 e termina 1h30. E você que está aí do outro lado vai ter a oportunidade de ouvir, ouvir propostas, ouvir ideias, ouvir o que os candidatos planejam para o nosso estado. E a gente preparou o vídeo para você, roda aí! TV em Tempo Eleições 2018. Dias 24 e 28 de agosto, a TV em Tempo realiza um debate inovador. A apresentadora Márcia Lasmar vai receber Amazonino Mendes, Berg da UGT, Davi Almeida, Omar Aziz, Wilson Lima, Lúcia Antony, para debaterem sobre os temas segurança pública e geração de emprego e renda. Não perca 24 e 28 aqui na TV em Tempo. No programa agora, a partir das 11h30 da manhã, é hora de conhecer as propostas e planos de governo dos candidatos. TV em Tempo Eleições 2018. E olha, gente, aquela velha história, nada de criticar por criticar. Para a gente ser crítico, para a gente reclamar, para a gente discutir, para debater na mesa do almoço, para debater na mesa do happy hour, né? Aquela conversa de fim de dia, a gente precisa ter fundamento. Precisa saber por que nós somos contra ou a favor. E para isso a gente tem que conhecer, nós temos que saber. Então, sexta-feira, a gente começa conversando sobre segurança e no dia 28, a gente vai falar sobre geração de emprego e renda. Porque a gente sabe que toda essa crise que tem assolado todo o mundo, o Brasil e o estado do Amazonas, a gente sabe que tudo isso é decorrência da segurança e da geração de emprego e renda. Sabemos que a gente tem aí uma crise que a gente está tentando vencer e essa crise acabou gerando um monte de desemprego por aí. Então, essa conversa precisa ser colocada na mesa. E por isso, nós, depois de uma conversa muito longa com toda a equipe, com jornalistas, produtores, com todos que formam o conteúdo aqui da nossa TV em Tempo, chegamos à conclusão que segurança é o que mais tem preocupado todo mundo e emprego. Quem é que está desempregado aí, levanta a mão. Quem é que quer emprego, emprego digno, emprego para você levar o sustento da sua família, levante a mão também. Então, a gente precisa discutir isso, precisa conversar sobre isso e esse é o momento. Dia 24, a gente vai se encontrar num horário especial a partir das 11h30 e ficaremos juntos até 1h30. E no dia 28 também. Então, você vai ver aí que eu vou ter esse trabalho para poder conversar com você que está aí do outro lado e trazer todas essas informações, discutir com os nossos candidatos. E nós temos seis candidatos que irão discutir conosco todos esses assuntos. Lembrando que no dia 24 nós falamos de segurança, no dia 28 nós vamos falar de geração de emprego e renda e no dia 11 de setembro o debate geral com todos aqui presentes também e falando de todos os assuntos. Então, você que está aí do outro lado, que está triste com a política, não sabe em quem vai votar, é extremamente importante que você saiba quais são os assuntos, que você ouça os candidatos. É uma oportunidade que a gente está distribuindo para os nossos candidatos, oferecendo para que os nossos candidatos tenham tempo, tempo para poder expor as ideias, tempo para expor as propostas. Por que a gente resolveu fazer isso? Para que você que está aí do outro lado também tenha o seu tempo de escolha, de ouvir, de poder decidir. A gente não pode simplesmente dizer não vou votar, não quero saber quem é que é candidato, ninguém presta, ninguém vai... Não, não é por aí. O discurso não pode ser esse. Porque imagine você, se todos vocês que estão em casa, que estão aí tristes com a política e não querem votar em ninguém, como é que fica uma nação sem representante? Como fica um Estado sem governo? Como é que fica uma união que é o nosso país, a nossa nação sem presidente? Não dá. Então, o melhor de tudo é que a gente se informe, que a gente conheça, que a gente obter e se aproprie de informações que nos façam decidir. Não votar, não ir às urnas, não é democrático. É a gente jogar fora uma oportunidade de escolha. A gente não pode simplesmente achar que não existe ninguém para gerir e para gerenciar esse país, esse Estado. E para isso a gente precisa ouvir. Precisamos ouvir as propostas, precisamos ouvir as ideias, precisamos ouvir o que os candidatos têm para oferecer. Parar com essa história e dizer que ninguém é suficientemente bom para poder representar o nosso Estado, para representar nosso poder legislativo e nosso poder executivo. Vamos ter crítica, vamos reclamar, mas vamos reclamar com fundamento. E para isso a gente precisa ouvir as propostas. E acima de qualquer coisa, minha gente, nós não podemos nos negar esse direito, porque o direito a votar, o direito do voto, é um direito com muito luto, a gente conquistou com muita luta, com muita força. Passamos por um período ditatorial, por um período de ditadura, que a gente não podia, não tinha esse direito de voto. Nós não podemos negar esse direito. Ele foi conquistado a partir de muito sacrifício. Pessoas morreram na época da ditadura por causa do direito ao voto. Então a gente não pode agora simplesmente virar de costas e ignorar toda essa responsabilidade que nós temos. 11 horas e 1 minuto. Fique ligado. O programa da comunidade desta terça-feira já começou. 11 horas e 2 minutos na tarde de ontem, um tiroteio entre facções criminosas resultou em dois homens baleados. Foi na zona leste da capital. Um deles morreu no local. E as vítimas pretendiam matar rivais do tráfico. Mas eles foram recebidos à bala e o tiro saiu pela culatra. Infelizmente, né? Infelizmente, para eles que morreram. 11 horas e 2 minutos. Valdir Adriano acompanhou tudo isso. Um menor também foi apreendido. Fiquem ligados e a gente vê agora na reportagem do Valdir. O tiroteio aconteceu na zona leste de Manaus. Com medo, moradores não quiseram comentar o caso. De acordo com a polícia, o grupo armado chegou em um veículo branco aqui na rua Algodão Roxo, no bairro João Paulo II, para matar integrantes de facções rivais. Só que quando eles atiraram contra os dois alvos, eles revidaram o ataque e conseguiram alvejar dois dentro do veículo. Um deles morreu na hora. Os infratores chegaram nesse veículo e os residentes dessa rua também são infratores, que eles estavam, haja visto estarem armados e ter entrado em confronto. Foi encontrada uma arma ao lado do que foi a óbito. Esse carro é roubado, ele consta com uma placa clonada. Um levantamento aprofundado, a gente verificou, já constou que ele está com restrição de roubo. Segundo informações do que está detido, haviam mais três com eles que fugiram, correndo pela rua do João Paulo. Os atiradores não foram localizados. O bandido que morreu não foi identificado. Ele estava no banco de trás desse carro roubado, com placas clonadas. O veículo ficou repleto de marcas de tiros. Próximo ao corpo foi encontrado um revólver. O segundo suspeito que estava no carro também foi alvejado pelo grupo rival. O Wallace de Jesus da Silva, de 25 anos, foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Platão Araújo, onde segue internado. A polícia apreendeu um adolescente suspeito de integrar o bando que estava dentro do veículo. Ele já tinha passagem por tráfico e homicídio. Quando a viatura da 4ª Cicom estava em deslocamento para nos apoiar, deparou-se com um cidadão correndo com a arma na mão. Fituou a detenção do mesmo e populares informaram que ele estava participando de uma troca de tiro. O caso será investigado pela Polícia Civil. E a gente vê mais uma vez um tiroteio numa área de pessoas de bem que moram ali naquela rua e correndo o risco de uma bala perdida. A gente não pode esquecer da criança, Kellen, que foi alvejada com um tiro na cabeça. Ainda bem que não morreu, mas hoje é portadora de necessidades especiais. Ficou internada no Hospital e Pronto Socorro, Joãozinho, né? E aí acabou recebendo alta, graças a Deus que não morreu, mas hoje é portadora de necessidades especiais. A gente não pode se acostumar com isso. Nós não podemos ver esses tiroteios, essas confusões que a gente vê todos os dias, essa briga de facção criminosa de todos os dias e achar que ainda bem que se matem. Não, não, não. Isso é selvageria. Um país com paz, um país com tranquilidade, uma cidade que vive dentro da tranquilidade, dentro da normalidade, não pode se acostumar com isso. A gente não pode se acostumar com esse tipo de notícia. E antes de mais nada, tiroteios em áreas residenciais, como a gente está vendo aí, vai acabar sobrando para o homem de bem, vai acabar sobrando para o cidadão. E a gente não pode ver isso. 11 horas e 5 minutos. Tem uma informação aqui que o que morreu, esse que foi identificado é o que morreu, Vanessa? Foi o que morreu? Olha, o homem que morreu foi identificado como Igor Lucas Souza, de 21 anos. Mas atenção, o que morreu foi identificado como Igor Lucas Mendes. O que ainda está internado e que foi baleado, não foi identificado ainda, e o menor de idade foi encaminhado para a delegacia do menor infrator e deve responder pelo ato infracional também, porque estava armado, estava no meio de um monte de bandido, com um monte de criminoso, e deve responder também o que ele deve lá para a sociedade. Mas o menor de idade, envolvido nessa criminalidade toda, é uma tristeza, viu? Olha, são 11 horas e 6 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua com a gente, que a gente vai trazer para você ainda destaque de polícia nessa edição. É isso que está aqui no TP, Vanessa. Ontem à noite, a polícia encontrou numa área de mata duas pernas humanas. Os membros podem ser de um homem que foi esquartejado na semana passada. E os restos mortais foram achados no mesmo local do restante do corpo na quarta-feira. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Valdir Adriano. O local onde as pernas foram encontradas fica neste campo de futebol, área de lazer dos comunitários do Nova Vitória, zona leste de Manaus. O trabalho de remoção teve início na noite desta segunda-feira. Os membros foram localizados por moradores que entraram aqui nessa área de mata dentro do Distrito Industrial 2. Quando os policiais chegaram para observar o terreno, encontraram duas pernas que estavam parcialmente enterradas. A priori foram acionados à tarde, no final da tarde, na troca de turno. E constatamos aqui o cadáver e acionamos aí os órgãos competentes. As pernas estavam em avançado estado de decomposição. O corpo de bombeiros também foi chamado para auxiliar o IML na remoção. O local é de difícil acesso. A polícia acredita que os membros pertençam a um homem que foi encontrado esquartejado na última quarta-feira. O material foi colhido no mesmo local e encaminhado para exames necroscópicos no IML. A polícia civil investiga o caso. Agora, o IML, a perícia criminal, vai ter um duro trabalho para tentar identificar se as pernas encontradas realmente pertencem ao corpo esquartejado, aos restos do corpo esquartejado que foi encontrado na última quarta-feira. Porque não é assim, né? Está encontrando pedaços das pessoas espalhadas pela cidade e aí tem que fazer um quebra-cabeça, juntar tudo para ver se realmente pertence a ele ou não. Nós trouxemos ainda, nesse mês aqui no Programa da Comunidade, na semana passada, um outro corpo também esquartejado e que foi encontrado no porta-malas de um HB20. A gente estava até aqui discutindo na redação se se tratava desse corpo. Não, porque o corpo que foi encontrado na HB20 estava lá com o tronco e as pernas e a cabeça foi encontrada sob um papelão no local onde ele provavelmente foi esquartejado com um recado e de uma facção criminosa. Mais uma vez, briga de facção criminosa. Então, o destaque que a gente traz hoje no Programa da Comunidade é mais um relato de facção criminosa. Corpos esquartejados, tiroteio, isso é briga de facção criminosa. A gente precisa de um olhar mais atencioso à nossa segurança. Vejam vocês, a gente está falando de facções que estão se matando. Só que o problema é que eles não se matam só, não. Eles acabam atingindo os cidadãos. Nós trouxemos aqui para você que várias crianças, crianças, eu estou falando de crianças, adolescentes que já foram envolvidos em tiroteios, que não tinham nada a ver com a história, saíram feridos e morreram. Morreram. Então, a gente não pode se acostumar com isso, minha gente. A gente não pode ver esse tipo de notícia e achar que é normal. Ninguém em sã consciência está em casa dizendo ainda bem que é facção criminosa que está se matando. Não, não é ainda bem. Nós estamos falando da vida das pessoas. Vida é a vida, a vida dos seres humanos. E uma vida, ela não pode ser destruída desse jeito. E pior quando a gente fala que nesses tiroteios, nessas brigas de facções criminosas, vai e vão os inocentes juntos. Nós estamos vendo a Kelly que a criança foi atingida com um tiro na cabeça numa facção, num tiroteio de facção criminosa. De facção, de facção aí que briga pelo tráfico de drogas, por ponto de venda de tráfico de drogas, pra quem comanda que zona, quem comanda o quê. A gente não pode aceitar isso, nós não podemos ver isso, achar que isso é normal. Não é normal. Nós precisamos de uma cidade pacífica, uma cidade com tranquilidade, uma cidade que nós possamos ficar na frente das nossas casas sem correr o risco de ser assaltado, sem correr o risco de uma bala perdida. É pra acabar, viu? São 11 horas e 10 minutos. Olha o que eu vou trazer pra você. Vamos pra São Gabriel da Cachoeira, um tenente da Polícia Militar foi morto a tiros por um suspeito de roubo durante uma ocorrência policial em São Gabriel da Cachoeira. Acreditem, o bandido tomou a arma do policial militar e o matou. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é Meixa Piama. Amém? Exatamente, Márcia, foi durante uma ocorrência policial em São Gabriel da Cachoeira que esse caso lamentável aconteceu. O tenente Jefferson Santos e o soldado da Polícia Militar efetuaram a prisão de um suspeito de integrar uma quadrilha que realizava assaltos na cidade. Eles conduziram esse homem identificado como Renato até o batalhão da PM para interrogá-lo. E foi durante esse interrogatório que esse homem conseguiu tomar a arma do soldado que também foi atingido. Mas ele estava de colete. O quadro de saúde do soldado é estável. Já o tenente não teve a mesma sorte. Ele estava sem colete e foi atingido com um tiro no peito e o outro na perna. Ele ainda chegou a ser socorrido para o hospital de base do Exército mas não resistiu e morreu logo após ao dar entrada na unidade. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública informou que vai encaminhar o secretário executivo de operações Klinger Paiva peritos e um delegado da Polícia Civil A equipe da Diretoria de Justiça e Disciplina da PM também vai até o município para apurar todos os fatos. Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do tenente e disse que já entrou em contato com a família para prestar toda a assistência necessária. O suspeito de ter cometido esse homicídio está preso na Delegacia de Polícia do município. Mais um caso triste, né, Márcia? Onde um policial militar perde a vida para tentar defender a população. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meia Chapiama. Suspeito nada. O cara atirou, não vamos chamar de suspeito, apesar da legislação dizer que é suspeito. Ele não é suspeito, ele atirou no UMI. Agora, é impressionante como que nós somos, né, os seres humanos. A gente está na maior tensão na hora do trabalho. Quando a gente chega na casa da gente, porque a delegacia vira a casa do policial, a delegacia vira a casa do policial, essencialmente no interior. aí chegou lá na delegacia, achou que a situação estava sob controle, que não precisava mais ter a atenção redobrada como tem nas ruas, porque a qualquer momento ele pode ser interceptado por um bandido e achou que o bandido estava já ali calmo e que ele não ia reagir. Infelizmente, o bandido fez o que fez. A traição pegou a arma do tenente e acabou matando o homem. Olha só que tristeza. Olha aí quem é o cidadão. Olha o indivíduo. O indivíduo estragado nesse mundo, né? O indivíduo. Olha aqui o policial que foi morto. Gente, o que é isso? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Aí vai o secretário executivo, vai não ter quem, vai ver o que está acontecendo, mas ninguém faz a contagem de quantos policiais militares deveriam ter no interior do estado. Ninguém faz a contagem de como tem que ser a guarnição, quanto tem que ter de policial, de efetivo, para poder fazer a segurança tanto da capital quanto do interior do estado. Nosso efetivo está em 50%. se não menos do número previsto na legislação, que são mais ou menos ali 15 mil, 20 mil policiais militares, se eu não me engano é mais ou menos isso. Estava vendo hoje ali no site. Nós temos 7 mil, 7 mil policiais militares para a capital e para o interior do estado. O que é isso? Concurso público, tem que ser aberto concurso público imediatamente, tem que dar condições para essas pessoas trabalharem. Sabe Deus se ele não relaxou pelo cansaço porque estava ali fazendo a segurança São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira que é um município extremamente perigoso. São Gabriel da Cachoeira que é rota do tráfico de drogas. Atenção! São Gabriel da Cachoeira que a população pegou uma mulher e tocou fogo. Não foi São Gabriel da Cachoeira que tocaram fogo naquela mulher? Confirma comigo, produção. Foi em Boca do Acre. Foi em Boca do Acre, realmente. São Gabriel da Cachoeira é caminho de tráfico de drogas. O exército fica com base lá instalada. Você viu que levaram para o hospital do exército esse homem. É caminho, caminho de tráfico de drogas. Então é um município extremamente perigoso. É um município que sofre muitos efeitos da cheia e da vazante. A gente precisa redobrar os cuidados e atender as peculiaridades que cada município do nosso interior tem. A gente não pode fechar os olhos para isso. E é impressionante como o estado do Amazonas não enxerga essa dificuldade que tem o interior do estado. É um povo sofrido. São Gabriel da Cachoeira é um povo sofrido. Vou dizer para vocês. E aí simplesmente ignora a necessidade de segurança de São Gabriel da Cachoeira. Esses municípios que fazem fronteira e que estão diretamente ligados com rotas no tráfico de drogas precisam ter a segurança redobrada. O cuidado redobrado. Os indivíduos que são criminosos e que moram em São Gabriel da Cachoeira são extremamente perigosos. Ah, não, está no interior do estado. Eles não têm essa periculosidade toda. Tem. Pior. Novo Aripuanã. O diretor está me corrigindo aqui. Foi Novo Aripuanã que a mulher que atearam fogo no corpo da mulher e ela tocou fogo numa casa e acabou morrendo criança e tudo e uma confusão danada. Pegaram a mulher e tocaram fogo nela. Ficou viva. Ficou viva. Mas a gente está vendo aí como é que funciona o interior do estado. É olho por olho e o dente por dente no interior do estado. E se não tiver um controle muito firme se não tiver um controle muito forte da segurança o povo toma conta. O povo vai tomar conta. E o povo não raciocina. A massa a massa não reflete a justiça não. A massa quer trucidar. Eu estou falando da massa o aglomerado de pessoas. 11 horas e 16 minutos vem cá vamos para minimizar essa notícia aqui. Já chegou a foto do primeiro sorteio do ingresso que eu fiz? Chegou aí a foto do primeiro ingresso? Ah, me dá foto aí primeiro par de ingressos que eu já surtei do Centerflex Luciano lá do Alvorada. Joga essa foto deixa eu ver essa foto eu estou comentando essa foto lá dentro. Chateado, né? Luciano você ganhou o ingresso para ver Homem-Formiga Homem-Formiga e a Vespa ou os incríveis não precisa ficar aborrecido não, gente pelo amor de Deus. Depois a gente faz mais um sorteio né, diretor? Olha, agora premiado tá, Luciano tu vai vem buscar o ingresso tá, Luciano? Agora premiado hoje com a importadora 3 elefantes um super kit de maquiagem para você que está aí do outro lado eu ainda tenho mais um par de ingressos da Centerflex para sortear hoje e tenho dois pares do Cinemark fica com o celular aposto que daqui a pouco a gente faz mais um sorteio 11h17 vamos para o intervalo já a gente volta com delicadeza pasito a pasito suave, suavecito nos vamos pegando poquito a poquito e é que essa belleza é um rompecabezas pero para montarlo aqui tenho a peça oh yeah despacito quero respirar tu cuello despacito eu não deixo que te diga